Fala galera, eu sou o Matheus, vim trazer aqui hoje um vídeo ensinando como conectar o W26 e também outros modelos EVO Esse aqui que é o modelinho que utiliza o aplicativo Fundor, só que esse aplicativo está dando alguns erros Igual já até apareceu a mensagem aqui, quando você vai conectar, ele conecta, mas aí sai porque fala que está conectando um dispositivo ilegal E aí dessa forma, está conectado e vai aparecer a mensagem, e aí fica saindo a todo momento, você não consegue utilizar o aplicativo Então aqui, ilegal device, please use genuine, ou seja, você não consegue utilizar esse aplicativo mais E aí eu descobri um outro aplicativo, que seria a solução para esse problema, que é o FundorWear Então, antes de mais nada, já deixa o like, se inscreva no canal, vou deixar o link aí do relógio na descrição e também do meu vídeo tutorial Mostrando aí como configurar o relógio, é pelo aplicativo Fundor, mas esse aqui é bem fácil Eu vou mostrar aqui um passo a passo rapidinho, só para vocês terem noção Então, o aplicativo que tem que baixar é esse aqui, FundorWear E aí você vai abrir ele, e vai fazer o login Mas antes você precisa aqui, permitir algumas coisas Então você vem cá, permite a agenda, permite armazenamento, permite a câmera Se você não ativar todas as suas permissões, você não consegue utilizar os recursos do seu relógio Então, microfone para você falar pelo relógio Ativa tudo aqui, não sei como vai estar no seu celular, no meu está dessa forma E aí você volta aqui, vem aqui, outras permissões Então, eu gosto de ativar tudo, sempre permitir, sempre permitir, sempre permitir Dessa forma você vai receber todas as notificações, vai poder fazer ligação pelo relógio E tudo mais Então, olha, notificações já está ativado E aí já está pronto aí para utilizar Eu vou fazer um login de turista aqui, que o aplicativo chama, é só para não entrar com login Então, está entrando aqui E aí você vai fazer a conexão do seu relógio Deixa eu ver aqui, é ativar a notificação Então, tem que ativar aqui também o aplicativo, ó, fundo o ear E aí, ativando isso tudo, você vai conectar no seu relógio Lembrando que esse processo aqui serve também para quem tem Ivo 12 Pro ou outros modelos aí da Ivo Então, está conectado aqui, eu vou conectar agora o relógio, né Então, ó, você vem aqui nesse símbolo aqui de Bluetooth E vem iniciar a pesquisa Aí vai aparecer aqui vários aparelhos, né, que eu já conectei Então, está aqui, ó, Watch 6 Esse aqui é o meu Então, permitir acesso, emparelhar E aí já está conectado, como podem ver aí, ó Está ligado, beleza Agora já conectou Quando vem aqui, ó, esse símbolo aqui quer dizer que está conectado E o relógio está, é, já apareado Então, para eu testar, ó Eu precisei que funcionou Até o momento não saiu E aqui nós temos, é, algumas definições nesse aplicativo Definições utilizadores Esse aqui, se você fizer login Definições de notificação Então, aqui você vê, ó, está tudo ativado Então, vamos deixar, eu vou mandar uma mensagem para mim mesmo aqui Só para a gente ver Vou enviar aqui com o nome teste de notificação E vamos ver se vai chegar aqui no relógio Já, ó, chegou Teste de notificação Então, está funcionando o filé É, esse aplicativo aqui, né Eu acredito que eles fizeram esse novo Esse, fundou o IR Justamente para corrigir Esse outro fundou o PRO, né Então, temos aqui definição de alerta Temos aqui também, é, introduzir função Esse aqui é outra coisa E o mais importante é aquilo ali mesmo Aqui mostra o seu resumo aqui, né É, das suas atividades E o interessante, se eu desconectar, ó Ele vai notificar, né Que desconectou aqui do relógio Ó, não, não aconteceu Deve ser porque eu não configurei tudo ainda Então, vamos vir cá ver mais opções Frequência cardíaca Então, toda vez que Que você fizer uma medição Vai aparecer aqui É, sincronização de dados Para você passar os dados do relógio para o celular, né Para o aplicativo Nós temos aqui Nós temos aqui definições Voltando ali a mesma coisa É, definir os meus objetivos A quantidade de passos Então, a intensidade moderada A alta E aí você define a sua meta aí Esse aplicativo é um pouquinho diferente do outro, né É, aqui tem como você alterar o nome do dispositivo também E aqui desligar o seu dispositivo Então, esse é um aplicativo um pouco mais básico Em relação ao Fundo Pro, né O, esse Watch 6 aqui Que é o W26 Não tem como É, trocote face Então, vai dar na mesa Tem aqui calculadora Tem como puxar a foto aqui Vamos ver se vai, ó Puxou a câmera aqui do celular Então, assim, tá Com as funções praticamente todas, né Então, a configuração aqui do relógio É basicamente no relógio mesmo, né Então, se você vem aqui, olha Você consegue modificar aqui Se você quer que acende a tela Quando gira o braço Aqui nós temos idioma Temos aqui as configurações do Bluetooth Do relógio Do som Ou seja, todas as configurações É no próprio Basicamente aqui no relógio Então, não precisa muito do aplicativo Você precisa mais pra passar os dados E atualizar algumas coisas também, né Como a hora, por exemplo E aí, esse aplicativo Vai fazer isso tudo aí pra você Né, então Você consegue também atender As chamadas Aqui, ó, tem acesso à agenda telefônica Dá pra você Tem um registro Aí, ó Tô recebendo a ligação Deixa eu atender aqui Tá me ouvindo direitinho? Então, ó Tá saindo o som aqui Normal Todas as funções do relógio Estão funcionando perfeitamente Então, esse aplicativo É top Né, vai Atender aí O que precisa Pro relógio Já que esse Fundor Pro Não está funcionando Né, então Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E deixa o comentário aqui Se você conseguiu ou não Entre no meu grupo Também do Telegram Que sempre tem aí Sorteios Né, estou sorteando Alguns produtos E Deixa aí também Vários cupons E Promoções Sempre que disponíveis Valeu